Maria, eu estou em Fernando de Noronha. Parabéns, Maria! Parabéns, Maria! Vamos mostrar para ela aqui? Olha, como é que chama esse lugar? Fernando de Noronha. É a Baía dos Golfinhos em Fernando de Noronha, né? Não. Oi, Maria! Tudo bem, linda? Você não me conhece, meu nome é Inês e eu estou num lugar muito bonito aqui na Bolívia, que é Copacabana, numa montanha que se chama Serro Calvário. E o seu pai pediu carinhosamente que eu te mandasse uma mensagem escrita que ele te ama muito. Eu não consegui trazer o papel e a caneta aqui, não consegui preparar nada por escrito, mas eu gostaria de dizer que você é uma menina muito amada pelo seu pai e ele fez eu fazer esse vídeo aqui, ó. Eu tive essa ideia para você ver como que ele te ama. Ele te ama muito, viu, Maria? Um beijo! Em nome do papai! Oi, Maria! Desejamos um feliz aniversário para você! Oi, Maria! Tudo bem? Meu nome é Natália. Sou em Geraçã Tuba, pertinho de você também. Estou te passando por desejar um feliz aniversário, com muita saúde. Ah, se você enriquece todos os desejos, eu quero te passando de um trabalho, que é esse navio aqui gigante. Um beijo de desejo. E a gente está no porto de Guilherme, na Inglaterra. E é um porto bem coisido, a cidade dos Beatles, que você vai ouvir falar muito ainda. E é isso. Um beijão, fica com Deus, viu? Tchau! 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 Oi, meu amor! Papai hoje veio acampar num pico aqui no Rio de Janeiro. E pode ver aqui, ó. A gente está no maior pico. A gente acampou, pegamos frio, muito frio. E quase nevou. E estava cheio de gelo aqui. Um lugar muito lindo. E eu vim aqui para dizer o quanto eu te amo. Filha, feliz aniversário. Papai te ama muito e queria estar contigo. Infelizmente eu não posso, por causa da pandemia. Mas logo, logo estaremos juntos. Te amo. Não importa onde os ventos da minha vida me levem, contanto que eles sempre me tragam de volta aos seus braços. Eu posso estar distante por um tempo. Posso nem sempre sentir o seu toque ou ouvir a sua voz, mas sempre chega a hora em que eu volto. E essa hora sempre irá chegar. Nossos destinos podem se separar às vezes, mas eles estão entrelaçados um ao outro. O meu amor por ti nunca esmaece, nunca falha, nunca vai deixar de ser o maior amor do mundo. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha filha. Obrigado.